Tava eu na roça, aí eu decidi que eu ia fazer fotos criativas Coloquei o celular no chão e fui literalmente pulando sobre o celular Dei vários pulos até achar que tinha dado o pulo perfeito E o resultado foi esse Essa é a mais fácil de todas, eu só coloquei a mão no rosto E o resultado foi esse, gente Mais uma e tudo com o celular no chão Gente, fui ali na geladeira, peguei uma banana Era pra ter uma banana amarela? Era, né? Mas eu só tenho essa daqui, então eu vou fazer com essa aqui mesmo Só fazer a pose Fica aqui parada, coloquei esse fundo rosa aqui que eu já ensinei a fazer aqui no canal Pega a banana e finge que tá falando no telefone Alguém contando babado Essa é a melhor parte, né gente? E o resultado foi esse Gente, eu rasguei, tá vendo? Todo esse papel É uma folha A4 normal Eu só rasguei ela assim, ó Aleatoriamente mesmo E agora eu estou caprichando a pose Aí eu resolvi fazer mais algumas fotinhas também Utilizando papel que é muito barato E todo mundo tem, né gente? Desenhei algumas estrelas Você pode desenhar estrela, coração Escrever palavras, né? Eu fiz um com palavras Recortar, gente Colocar a cara no sol E fazer as fotos Gente, essa aí eu era louca pra fazer Eu só peguei a tampa do cesto de roupa suja E aí coloquei assim na frente Apoiei nele Fiz várias poses, gente E ficou desse jeito Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo É só deixar aqui nos comentários Que eu trago pra vocês Mostrando como eu editei essas fotos Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma